Bom, pessoal, é um prazer. A gente está aqui começando mais um seminário Dinâmica Retada, com o professor Ricardo Borrapalotti, da Universidade Federal de Pernambuco. O Ricardo fez um mestrado no INPA, na ordem cronológica correta, depois ele fez a graduação e terminou depois de sua doutorada, hoje trabalha na UFPE, vai falar para a gente sobre atratores solanoidais gurdos em dimensão alta. Então, obrigado aí, Ricardo, e valeu. Certo. Muito obrigado, Davi, pela apresentação. Também quero dizer que é um prazer estar falando aqui na Dinâmica Retada, e é um prazer termos essa oportunidade de estar em contato com os pesquisadores de Dinâmica aqui do Nordeste. Uma das possibilidades que essa pandemia abriu é que a gente mantenha esse contato mais próximo. E, então, vou falar de atratores aqui solanoidais gordos, em dimensão alta. Falo em dimensão alta porque remete a um trabalho que acredito que muitos de vocês já escutaram, que são os FET Solenoidal Attractors do Tsuji, que ele escreveu um artigo em dimensão 2. Então, vou começar precisamente mencionando esses atratores aqui em superfície, mencionar aspectos, porque que eu acho interessante, porque que são interessantes, e depois falar em dimensão mais alta. E os atratores solanoidais, este do Tsuji, um artigo, se eu não me engano, de 2001, lá do Non-Linearity, são atratores dados por uma expressão muito simples, você tem a expansão na base, S1, uma contração aqui na vertical, por uma taxa lambda, e uma F, que faz uma translação, tal qual o solenoide, que todo mundo conhece. A gente pega o cilindro, expande na base, enrosca aí duas vezes. E o interessante é que, dependendo desse lambda ser grande, esse atrator não vai ser injetivo, vão ter sobreposições, e dependendo de como sobreponham, dependendo dessa função F, pode acontecer do atrator ter uma estrutura maior do que usualmente um fractal. Pode ser um atrator com medida positiva, um atrator até mesmo com interior não vazio, e isso chama muita atenção. Estamos acostumados aí com atratores para difiomorfismos, que em geral são conjuntos de medida nula, conjuntos de cantor, e aqui, pois para endomorfismos, pois fenômenos diferentes podem aparecer. Por que que eu acho interessante? Eu me interessei durante o doutorado por esse artigo? Bom, primeiro porque a técnica que ele utiliza, a ideia era estender para a dinâmica parcialmente perbólica, para provar a existência de medida física, mas dentro desses atratores ocorre esse fenômeno, a mim me parece bastante interessante, que é que pode preservar medida absolutamente contínua, com respeito ao Lebeg. E isso é algo a princípio, para quem vê pela primeira vez, inesperado, porque medidas absolutamente contínuas, geralmente a gente associa a transformações expansoras, não uniformemente expansoras, enfim, transformações com todos os expoentes Leapo 9 positivos, e aqui a gente tem expoentes negativos, e a questão se dá justamente por expandir a área, e depende de como são as sobreposições. Assim que, eu vou pedir licença para vocês, eu comecei a apresentação no BIMER, mas eu quero passar para o quadro aqui, fazer alguns rabiscos, para ilustrar um pouco os aspectos desse solenóide, eu já volto para o BIMER, mas agora a gente passa aqui para a caneta, que eu espero que todos vocês estejam vendo essa apresentação na tela. Então, dando um esboço dessa, aqui, deixa eu pôr preto, que a gente tem T de x e y, na primeira componente, Lx, lambda y mais fx, aonde o L é um inteiro, maior que o 2, e o grande detalhe está nesse lambda, está perto de 1, em geral, ser maior que 1 sobre lambda. A gente pode pegar um, enfim, um pedaço compacto e variante, tipo S1 vezes menos KK, para algum K grande, esse pedaço é enviado dentro dele mesmo, e é enviado em dois pedaços, uma área maior do que a metade, e dependendo de como esses pedaços aqui se sobrepõem, e espero que alguém entenda algo desse desenho, a gente itera a construção e vai obter o atrator, certo? O atrator é o conjunto lambda T, a interseção de TN, desse pedaço compacto e variante aqui, esse 1 vezes K, etc. N mais igual que zero. E é um atrator solenoidal, e a, por onde quero começar falando, são, a letra já era feia antes de usar essa caneta, imagina agora, condições para que esse atrator tenha medida positiva, tenha interior não vazio, e mais concretamente, poderíamos pôr assim, pergunta sobre quais condições T admite, não vou escrever, uma medida absolutamente contínua, uma probabilidade absolutamente contínua e variante, será que isso é genérico, existem condições suficientes, e a gente pode observar que tal condição implica que vai ter medida positiva, se existe uma medida absolutamente contínua com respeito a Lebeck invariante, é fácil ver que vai estar suportada no atrator, e isso vai implicar que a medida de Lebeck do atrator é positiva. Portanto, isso, até poderíamos formular uma pergunta sobre o ponto de vista topológico, se a gente consegue condições para que tenha interior não vazio, isso tem muito a ver com o que o Henrique falou na semana, no mês passado, sobre blenders, mas vamos tratar esse tema, não de um ponto de vista topológico, mas de um ponto de vista ergódico, muito mais analítico. A gente tem esperança de que isso seja possível, porque T expande área, essa é a condição aí do lambda ser maior que meio, então, como T expande área, a imagem de T, vamos colocar assim, são L pedaços, L, opa, L pedaços, cada um de tamanho, vamos pôr assim, lambda vezes menor, multiplicado por um fator, lambda vezes menor, mas aí quando a gente junta, L vezes lambda é maior que 1, então, se todos esses pedaços fossem desjuntos, nós estaríamos ganhando área, e a grande questão está mais ou menos nisso, vou escrever uma coisa não muito precisa, mas é a ideia de que poucas sobreposições, que as imagens de T tenham uma área dessas sobreposições pequena, poucas sobreposições, fazem o atrator ocupar, entre aspas, também, muito espaço. Isso não é matematicamente nada preciso, mas é um pouco o que vai estar por detrás, que as condições que eu falei para preservar a medida absolutamente contínua e invariante, uma delas já está aqui, que expande área. A outra, mais complicada de formular, é uma condição geométrica de transversalidade entre as sobreposições, que justamente essa transversalidade vai fazer com que a área das sobreposições sejam pequenas. Então, e isso precisamente é o que está aqui nesse artigo do Tsuji, uma condição de transversalidade, que eu vou tentar esboçar, mas ele deu aqui uma condição geométrica de transversalidade, de transversalidade, e vamos pôr assim, entre muitas sobreposições, não precisa ser todas, esse é um M aqui, entre muitas sobreposições de TQ, de algum iterado para algum Q grande. Então, vou dar um outro esboço aqui. Tem toda uma formalidade que eu quero evitar, que eu acho que todo mundo é mais ou menos familiarizado. Como a gente tem uma expansora na base, a gente pode codificar, fixar uma partição de Markov, e codificar toda essa base usando palavras, então, associado a duas palavras de tamanho Q, a gente tem dois intervalos aqui, IA e IB, vamos pôr assim, AB de tamanho Q, e a cada palavra, quando a gente itera por TQ, a gente vai ter uma volta que é dado aqui no Atrator. Como a gente tem essa estrutura linear do Skill Product, a gente pode fixar uma horizontal, por exemplo, IA vezes zero, e olhar a imagem disso, que é uma, para que grande? É uma boa aproximação das variedades instáveis, das componentes do Atrator, que a gente chama, é dado pelo gráfico de uma função, SXA, esse pedacinho horizontal, e o outro aqui correspondente da palavra B, a gente pode descrever a imagem, se aproveitando dessa estrutura de Skill Product, como um gráfico aqui de SXB. Então, basicamente, as componentes do Atrator vão ser uma vizinhança de tamanho lambda elevado a Q ao redor desse gráfico. E vejam só, se essas imagens são transversais, então essas duas vizinhanças de tamanho lambda a Q vai ocupar um pedaço pequeno. Aqui, mais ou menos essa é a ideia. E, então, deixa eu esboçar a condição que ele formulou, acho que dá para empurrar um pouquinho aqui, cabe um pedacinho de papel. isso significa que a gente pode dizer que duas palavras, A e B, de tamanho Q, eu estou pensando aqui no gráfico, são transversais em uma região, em um subconjunto X, por exemplo, aqui, em X, se a a derivada, enfim, a diferença da derivada é positiva para todo ponto nessa região. Aliás, deixa eu quantificar melhor aqui, são Y delta transversais, se isso daqui é maior do que Y, aqui, nessa região, e o delta, a gente basta pedir isso para pontos delta próximo. Então, vamos pôr, se a distância de SXA menos SXB é maior que delta, ou, para aqueles que estiverem delta próximos, a distância é menor que Y. transversalidade. Então, essa ainda não é a condição de transversalidade, é a condição de transversalidade entre duas letras, e deixa eu dar a condição mais precisa aqui no slide seguinte. Também não queria ser tão preciso porque realmente é técnico essas coisas, mas vamos melhorar um pouquinho. então, a gente pode fixar aqui, a gente tem o lambda, a gente tem o L, a gente pode fixar a teta como sendo a taxa aqui de dominação, lambda sobre L. E eu vou já dar a definição mais precisa, a condição de transversalidade é o seguinte, não, deixa eu dar uma primeira versão, vamos dizer assim, versão 1, que não é genérica, se existe Q, tal que para todo A e B palavra de tamanho Q, e se existe um Epsilon e um Delta, vale que A e B são Epsilon, Delta transversais em S1, então, implica que T admite uma medida absolutamente contínua e variante, ou seja, se aqui no desenho seguinte, anterior, para todo A e B, esses gráficos são transversais, para todo ponto delta distante, o ângulo aqui é maior que um Epsilon, então, esse atrator vai admitir uma medida absolutamente contínua e variante, nessa dinâmica. Existe uma condição mais fina que é genérica, essa daqui não é genérica, é um modelo de condição de transversalidade. eu vou dar a segunda versão que é a condição mesmo se existe Q tal que para todo A a quantidade de B's também de tamanho Q que não são e aqui no lugar do ângulo deixa eu fixar aqui duas constantes α0 a gente pode pegar por exemplo a norma do super aqui de fc1 menos λ o motivo desse α0 é que a abertura do cone instável que vai ser invariante pela derivada um cone aqui de abertura α0 não são 3α0 θ elevado a Q e a gente pode pôr algum delta aqui que não importa muito você é muito preciso para qualquer delta pequeno transversais em S1 a quantidade que não são é menor que λ L elevado a Q na versão 1 essa quantidade é 1 que é só o próprio A e que claro é menor porque o λL é maior que 1 então a gente permite vamos dizer assim tangências até mesmo uma quantidade exponencial de tangências uma quantidade λ elevada a L a quantidade de palavras é L elevado a Q que é muito maior então essa condição aqui de transversalidade condição de transversalidade implica que T admite uma medida absolutamente contínua invariante esse é o primeiro rabisco que eu queria dar agora eu vou voltar aqui para o BIMER e avançar bom dois exemplos aqui agora que eu já dei a definição de transversalidade ou fingi que dei um exemplo que satisfaz essa condição de transversalidade é esse atrator 2x λ bom para o λ entre 0 e 0 e 51 e seno de 2px esse atrator satisfaz essa condição de transversalidade é uma conta que tem é o exemplo que tem no próprio artigo do TSUGI então admite uma medida absolutamente contínua e variante e outro exemplo que tem muito a ver aí com a palestra da Vanessa que eu cheguei atrasado ela até tinha perguntado um caso em que o atrator é um gráfico e está muito longe de ter medida positiva de admitir medida é quando tem essa fórmula então o atrator é o próprio gráfico da F certo então o Ricardo você está apresentando eu não estou vendo não está preto a minha tela não perdão calma aí na minha está vendo a minha está ok também pronto perdão aí pela bagunça eu vou ficar alternando aí o quadro e os slides aqui então aqui o artigo do Tsujif mencionado se P satisfaz a condição de transversalidade então a medida absolutamente continua invariante e essa condição é genérica ou seja dada uma F de classe CR a gente consegue encontrar uma FT arbitrariamente próxima algum Q muito grande de modo que essa FT vai satisfazer a condição de transversalidade então inclusive é um fenômeno genérico o que é bastante interessante então esse artigo eu tinha estudado aí durante o doutorado e mesmo depois e me interessei aqui em estudar em dimensão maior e junto com o Boker que está aí presente nos pusemos a estudar uma versão em dimensão mais alta com uma estrutura parecida aqui na base o toro uma expansora que fizemos as contas sendo linear mas não precisa ser linear e na vertical aqui uma contração e uma F de classe C2 ou CR com a proposta de ter algo parecido dar condições suficientes para que esse atrator admita uma medida absolutamente contínua variante então uma das condições é essa é um pouquinho mais do que expande volume é um pouquinho maior do que o jacobiano determinante de E determinante de C a menos um e a conorma de C elevado a D que é a dimensão da vertical no caso em que C é conforme isso é exatamente expandir volume no caso em que C não é conforme tem uma pequena distorção a mais que se pede essa condição mais uma condição de transversalidade também implica que a medida é absolutamente contínua e um grande detalhe é como formular essa condição de transversalidade em dimensão mais alta então aí mas aqui não tem hipótese sobre expansão da métrica né ou não é como em caso de suje você pode ter uma direção que contraia exatamente de fato a gente tem U direções que expandem e D direções que contraem C é uma contração linear ah ok obrigado então tem D expoentes de Lhapu 9 negativos e para formular essa condição de transversalidade a gente é utilizou aqui o menor valor singular porque como nós temos que pensar temos duas variedades U-dimensionais em um ambiente de dimensão U mais D e queremos de alguma maneira medir esse ângulo então as duas variedades são descritas como gráficos os espaços tangentes são as derivadas que são transformações lineares então a gente utilizou aqui o menor valor singular que eu vou voltar aqui para o quadro aqui está definido o menor valor singular deixa eu dizer que é que não é trivialmente nulo porque aqui a gente está pensando U maior igual que D então claramente U-D valores singulares vão ser nulos então esse seria de certa forma o deésimo no caso em que U igual a D é exatamente a conorma mas no caso em geral a gente só tem D valores não nulos então os valores singulares podem ser definidos por aqueles lemas de max min então o deésimo é o máximo sobre espaços de dimensão W o mínimo da norma então para algum espaço de dimensão D então para algum espaço de dimensão D A restrito a esse espaço é invertível e esse menor valor singular ajuda a estimar o quão invertível é deixa eu fazer um rabisco relacionado com isso eu vou voltar para o quadro aqui e passar para o outro slide então em geral nós temos aqui dois gráficos agora a gente tem que pensar assim o toro tu vezes rd a gente tem a dinâmica então tem dois pedacinhos aqui da partição de Markov aqui o mesmo toro T1 todo mundo sabe e então temos dois gráficos aqui de uma aplicação também SXA melhor pegar uma outra cor aqui esse pedacinho o retângulo IA vezes o zero é mandado aqui e um outro pedacinho IB vezes o zero queremos que seja mandado em uma variedade unidimensional transversal então claro nós temos duas variedades de dimensão U e o nosso espaço tem dimensão 1 mais D então claro que vão ter uma interseção uma interseção de tamanho U menos D nós queremos aqui que tenha D direções complementares onde nessas D direções todos os os vetores unitários o módulo DSXA menos DSXB aplicado nesses vetores seja positivo então a gente vai pedir que o menor valor singular de DSXA menos DSXB nós vamos dizer que é transversal se é maior de novo deixa eu já pôr aqui 3α0 θ elevado aqui θ seria a maior taxa de contração dividido pela menor taxa de expansão que é a abertura aqui do campo o θ é o quanto o cone contrai quando itera a abertura é α0 isso é para todo x pertencente a uma região onde são transversais um conjunto aqui então assim foi como foi possível formular essa menor valor singular e deixa eu dar uma pequena ideia da geometria que acontece justamente no caso do tsujim superfície esse ângulo ajudava a medir o quão pequeno é a área da interseção dessas vizinhanças se eu pego duas vizinhanças tubular de raio r a área dessa região é limitada por uma constante deixa eu chamar de α que depende desse ângulo que vai para infinito quando α vai para zero r² e aqui com o menor valor singular dá para ter algo similar agora é um volume digamos U mais D dimensional mas se eu me atrever a fazer as vizinhanças aqui de raio r que vão bagunçar muita figura mas essa essa zona onde se intersectam de certa forma vão ter uma estrutura cilíndrica ao redor do pedaço da interseção mas se a gente tem o menor valor singular aqui da diferença das derivadas menor igual que um certo α então essa zona aqui que eu não estou rabiscando o volume vai ser menor igual que uma constante também que depende desse α r elevado a 1 mais D então essa transversalidade também permite ter um cancelamento em contas que bom eu não estou expandindo muito estou tentando ficar mais com a parte geométrica da coisa embora sim eu vou querer esboçar um pouco de conta mas antes disso deixa eu dizer que obtivemos um teorema parecido se T satisfaz a condição de transversalidade opa a mesma coisa e deixa eu dizer mais que a gente igualmente pede exatamente isso que para todo A a quantidade de B's não transversais não transversais é menor igual que aquele número que eu tinha escrito modo determinante de E modo determinante de C a menos 1 e o menor valor singular aqui elevado a 2D tudo isso elevado a Q é um D tá ou seja podem ter tangências até mesmo uma quantidade exponencialmente grande mas menor que uma taxa menor que essa isso para algum Q aqui está um resumo do que é essa condição de transversalidade para algum Q então obtivemos um teorema parecido agora eu volto para o Bimmer então se T satisfaz essa hipótese que é um pouquinho mais expande de volume e a condição de transversalidade então admite uma medida absolutamente contínua e variante então esse atrator vai ter medida positiva vai ser gordo como chamamos e também tratamos de investigar se essa condição de transversalidade é genérica e é obtivemos algo aqui parcial sob uma condição mais queríamos que fosse simplesmente expandir volume ou essa que a gente já tinha colocado mas a análise que a gente fez precisou de mais uma hipótese que é essa se a taxa de contração é menor que essa expressão aqui é o a conorma de E dividido pelo jacobiano de E 1 sobre 1 menos D mais 1 vou dar um esboço de por que que surge isso mas se a contração satisfaz isso então existe é uma a gente pode perturbar qualquer F por uma F arbitrariamente próxima ou seja deslocar um pouquinho essas sobreposições de modo a conseguir essa gordura e que vai permitir ter o atrator gordura essa condição no caso em que é conforme enfim no caso anterior essa condição da E igual a 1 no caso U igual a D e E conforme também dá 1 mas em geral é isso não vai incluir contrações arbitrariamente próximas de 1 o que é verdade que perde um pouco a graça porque a graça dessas técnicas é poder se aproximar de dinâmicas que tem expoente lia para o 9 zero o expoente lia para o 9 arbitrariamente pequeno então isso era possível no caso anterior essa condição afasta um pouco o C do 1 a menos como eu disse que as dimensões sejam iguais o ID e o E seja conforme você está chamando isso de solenoide gordo isso realmente em algum ponto você sabe que é um conjunto de Cantor vezes variedades você tem alguma informação sobre o suporte o suporte da medida é sempre o atrator eu não exato então o que você sabe é que o atrator em alguns casos é é realmente não é um solenoide mas é tipo pelo menos em alguns pontos localmente é um Cantor vezes uma variedade então em muitos casos chega a ter interior não vazio então vai ser até mais do que um Cantor vezes variedade vai ter medida positiva vai ser uma bola vezes bola não sei se responde bem você Daniel mas em muitos casos mesmo no caso do Tsuji não é um solenoide é tipo uma projeção de um solenoide pois mesmo no caso do Tsuji tem situações em que tem interior não vazio então é uma projeção do solenoide sim mas a gente está olhando a projeção exatamente a projeção é que é é que é gorda eu estou me referindo a solenoide ao endomorfismo mesmo já projetado talvez esteja abusando um pouco aqui do Tsuji talvez o Daniel esteja mais preocupado com a questão da estrutura de ser algo como um Cantor vezes vezes sei lá variedades alguma coisa talvez a preocupação e porque no caso de Tsuji é uma coisa meio misturada não em geral é em geral não em geral porque as variedades se intersectam se cortam é todo um emaranhado é porque como você disse no caso do Tsuji pode ter um aberto lá dentro exatamente mas a princípio você sabe que não é um aberto o atratador todo você sabe que tem pontos onde não tem interior não vazio tem interior vazio vazio entendeu a minha pergunta sim eu acho que é exatamente na direção do Wilton eu estou tentando entender a topologia do atratador é uma coisa bem bagunçada é uma é é uma projeção se a gente tivesse uma componente a mais bonitinho seria como se na vertical a gente tivesse as variedades instáveis mas justamente aí quando projeta as variedades instáveis pode se bagunçar e a topologia pode pode se bagunçar é por isso que inclusive para o Martim está aí pode até falar um pouco mais disso o pessoal que estuda medidas físicas não pode o análogo de o Guibes são as medidas admissíveis o Guibes você tem uma carta folheada bonitinha e você pode escrever bonitinho como instável vezes uma seção transversal mas em geral para esses endomorfismos tem que apelar para uns espaços muito mais complicados abstratos a união de todas as variedades instáveis e porque realmente essa topologia não tem uma estrutura tão fácil eu acho que talvez você já falou você fez uma comparação com o Blender o Blender se você olha ela em três dimensões é tipo um canto vezes intervalos tem essa estrutura agora você projeta ela em uma certa direção e vira um aberto e aqui como você disse ela já é projetada então ela 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 é uma projeção de de um conjunto que pode ser um Blender ou pode ser um dependendo das condições pode ser um um conjunto mais magro aí sim pode ser a projeção ou ele pode aparecer como um ninho de pássaro basicamente um um monte de um monte de de canto vezes intervalo um em cima do outro aí parece um ninho de pássaro é que nem o jogo da vareta aquele que você tem um monte de vareta assim se você botar uma vareta em cada altura tá bem espalhado mas você joga tudo no chão já não tem uma estrutura mas dependendo de como as varetas caírem pode ser que você não enxergue o chão porque estão ocupando todo o espaço e essa é a ideia do Blender isso daqui eu lembro que algumas vezes eu conversava com o Henrique ele tentava chamar de Blender Ergódico coisa que nunca se deu mas enfim espero ter respondido aí um pouco mais o Daniel e eu vejo que eu estou tomando mais tempo do que eu tinha previsto já vou avançar eu ia dar um pouco de ideia das contas mas eu acho melhor já passar apesar de que não vou fazer uma dar algumas ideias bem rápido voltar aqui para o quadro porque tem embora seja o que eu estou falando até agora está tudo muito geométrico as contas são enfim uma análise bastante complicada aqui mas deixa eu dar um esboço digamos para provar que tem medida absolutamente contínua a gente apela aqui para para o operador de Perron Frobenius a gente pega LX a soma de T de Y igual a X FI de Y dividido pelo Jacobiano aqui que nesse caso é uma constante então a gente pode ver também que o LQ de FI é mais ou menos parecido TQ de Y a gente soma sobre as pré-imagens FI de Y e o Jacobiano é inclusive a potência do próprio Jacobiano e a gente vai fazer uma análise tipo uma desigualdade lá só da York considerando duas normas L2 e L1 L2 aqui pensando um pouquinho em medir a regularidade L1 pensando em medir aqui o tamanho claro que a ideia é começar com a função constante igual a 1 ou pelo menos constante igual a 1 dentro desse pedaço que está o atrator provar que a sequência de iterados a norma L2 é uniformemente limitada esse tipo de argumento permite a gente tomar uma subsequência das médias que vai ser a densidade da medida que a gente está procurando então na verdade a análise é provar que a a norma L2 da sequência de iterados aqui é uniformemente limitada então a gente pode pegar LQ de FI ao quadrado L2 e descrever como uma soma cada componente aqui na verdade corresponde a uma pré-imagem a gente pode escrever como um LAQ que é compor com T correspondente a menos A aqui FI LQBFI eu pus a norma ao quadrado porque aqui vai ser um produto interno L2 e a gente separa em A não transversal a B mas essa soma aqui LQ A FI LQ B FI L2 A transversal a B então a parte que é não transversal a gente pode fazer uma mudança de variáveis é mais ou menos canônico ver que isso daqui é limitado pelo Jacobiano elevado a Q e um aqui a maior quantidade de não transversalidades para cada A norma de FI ao quadrado L2 isso é uma simples mudança de variáveis e aqui é que vem a mudança a transversalidade a transversalidade permite cancelar esse termo a transversalidade permite provar que isso daqui é menor igual que uma constante que pode depender de Q vai depender do ângulo da cota do menor valor singular norma de FI ao quadrado L1 e esse cancelamento tem tudo a ver com a figura que eu fiz no slide passado porque essa função vai estar suportada na vizinhança de um gráfico e essa vai estar suportada na vizinhança do outro deixa eu voltar aqui esse produto interno L2 na verdade está suportado nessa interseção integral sobre essa região que a gente limita então a gente consegue ter uma estimativa desse tipo e a condição de transversalidade basicamente é pedir que isso daqui esse termo é menor que que 1 então a gente tem uma desigualdade tipo La Sota York e a gente pode iterar e a gente consegue que é equilimitado a norma L2 desse iterado essa é muito em resumo a ideia e a transversalidade justamente é um cancelamento aqui desse termo eu não entendi o que é L de A o que é L de A o que é L de A ah certo é que o eu deveria ter escrito LQ é que o operador de Perronfrobênios aqui LQ ele é uma soma vamos escrever assim de phi composto com um ramo inverso para cada palavra de tamanho Q que é para cada retângulo aqui da parte da partição de Markov a gente tem um termo aqui da então o La essencialmente é isso daqui o operador de Perronfrobênios a gente acaba escrevendo o iterado dele como uma soma desses LAs cada um basicamente é a phi composto com um ramo inverso da dinâmica isso e também quero esboçar por que que apareceu aquela condição na ideia da transversalidade acho que alguém isso então para isso eu vou voltar para o BIMER vou voltar aqui alguns slides não vou voltar para esse slide então a ideia por detrás da genericidade em dimensão dois a gente pensa em termos de campo de cones instáveis que são cones horizontais aqui de abertura alfa zero os iterados são cones de abertura alfa zero lambda sobre L elevado a Q e a ideia que a gente quer que todos esses iterados dos cones associados para imagens vão estar dentro do cone inicial ocupem espaços diferentes então a gente tem L elevado a Q cones e cada um se a gente olha como que no projetivo ocupa um intervalozinho de tamanho constante lambda sobre L elevado a Q então todos juntos ocupam um espaço lambda elevado a Q muito pouco então para que grande se espera que dá para empurrar cada um embora é um pouco mais delicado fazer essas perturbações para ter essa transversalidade cada um apontando para um ângulo diferente permitam-me aqui mais uma vez dar essa imagem deveria ter tirado o print e já jogado ali no no latex mas aqui a gente tem então digamos esse cone e para todas as pré-imagens todos os cones aqui tem abertura alfa zero cada um quando a gente itera vai ser um conezinho aqui de abertura alfa zero lambda sobre L elevado a Q então se a gente olha como que nesse pedaço aqui nós temos L elevado a Q cones de abertura lambda sobre L elevado a Q ou seja como se a gente quisesse L elevado L elevado a Q intervalos de diâmetro lambda sobre L elevado a Q dentro do zero um de juntos então a gente para um Q grande a gente pode empurrar um pouquinho cada um para um lado aqui entra um argumento probabilístico ou seja a probabilidade disso não acontecer tende a zero e se cria um espaçamento entre todos esses isso tem mais coisa porque não dá para mover tão independentemente porque ao perturbar a vizinhança aqui de uma palavra de um pedaço enfim tem que separar as palavras que na expansora não passam por lá tem muitos detalhes que eu quero fugir isso e então tratamos de estender essa ideia para a dimensão mais alta e surge um problema porque esse intervalozinho que tinha na figura anterior já se torna algo muito grande por exemplo que o diâmetro não tende a zero porque nós não queremos simplesmente o módulo da diferença menor a não transversalidade não é apenas o módulo da diferença menor que o o módulo do menor valor singular a gente pode ter duas derivadas duas matrizes muito longes com menor valor singular da diferença pequena então a gente teve que fazer um lemazinho aqui para estimar o volume dessa vizinhança fixada uma matriz aí as matrizes x uniformemente limitadas por algum k cujo menor valor singular da diferença é menor igual que r porque são essas vizinhanças onde no lugar do r é o teto elevado a q que nós queremos que sejam disjuntos e a quantidade de vizinhanças é o grau da expansora elevado a q então o volume no espaço das matrizes desse conjunto é limitado por uma constante r elevado a 1 menos d mais 1 então para repetir esse argumento nós vamos ter módulo de determinante de e elevado a q cones e cada um nós queremos que a vizinhança que ocupa um volume constante módulo de c sobre conorma de e elevado a q elevado a 1 menos d mais 1 esses sejam disjuntos ou seja ocupem um volume que tende a 0 então a condição que eu tinha dado lá meio artificial é exatamente que esse número seja menor que 1 para ter bastante espaço para perturbar esses cones e o argumento dessa dar certo que a gente enfim essa é a ideia por detrás das muitas contas depois avançando um pouco mais é bom a gente tem uma desigualdade lá só tá iorque então naturalmente se espera um gap espectral decaimento exponencial de correlações etc e o fato é que não não dá para usar aquele teorema de N1 N1 por falta de compacidade L2 não é compacto em L1 então aqui o teorema de N1 famoso muita gente já deve ter visto que faz com que essas desigualdades de lá só tá iorque impliquem em gap espectral eu quero chamar atenção para esse segundo ponto que a compacidade para ter o gap espectral precisa que essa norma aí mais forte seja compacta nessa outra mais fraca precisa algo do tipo C1 dentro de C0 em geral isso acontece quando entra uma derivada a mais nessa norma e L2 não tem derivada aí ou derivada ou variação limitada coisas assim e então é bom vamos voltar para os atratores em superfície o Arthur Avila o Goezel e o Tsugi depois publicaram outro artigo sobre a suavidade dessa densidade onde eles o Tsugi conclui que a densidade está em L2 e aqui nesse artigo conclui um pouco mais com essa condição agora λ elevado a 1 mais 2S L ou seja S igual a 0 é o caso anterior se essa condição mais a transversalidade que é a mesma implica já sabemos que a densidade tem uma medida absolutamente contínua e essa densidade está no espaço de soboleve HS HS basicamente é a norma L2 da S décima derivada onde esse resultado vale para S fracionário também um pouco mais geral então aqui tem uma condição é um pouco mais expandir volume e conclui um pouco mais da regularidade isso para λ mais próximo de 1 a gente pode ver que é válido para cada L para cada λ e L tem um S máximo que isso dá e em particular bom por questões técnicas pede S menor que R menos 2 em particular o caso S igual a 1 é interessante e da λ ao cubo L maior que 1 R maior que 4 isso faz a condição de transversalidade implica que o atrator tem interior não vazio porque o espaço H1 o pessoal da análise sabe melhor isso tem aqueles mergulhos de somboleve mergulha em C0 então toda função em H1 do R2 ou de uma superfície a menos de um conjunto de medida nula é uma função contínua e se a densidade da medida absolutamente contínua e variante é contínua significa que tem interior não vazio isso dá um autêntico blender aí ainda que com métodos não esperados nada topológicos e a análise deles é uma laçota York muito parecida agora com a norma HS que como dissemos basicamente é a norma L2 das derivadas de ordem S e para ter o cancelamento apela para uma daquelas normas anisotrópica que são normas como que é a norma da densidade na direção estável e é como um operador é como um dual na direção estável então tem muitos trabalhos aí sobre essas normas essa abordagem funcional analítica para a dinâmica hiperbólica que conseguem resultados mais fortes aí de decaimento de correlações o gap spectral começou com Leverani enfim surgir com a baladir o próprio Goizel Leverani etc é uma laçota York bem parecida a norma HS se decompõe como a soma do produto interno HS o produto interno HS correspondente a dois pedaços não transversais agora tem que cancelar com essa norma anisotrópica e aqui é interessante a parte da suavidade da regularidade que para alguns valores de S de Rho tem a compacidade dá para concluir gap spectral decaimento de correlações de fato aqui só para jogar sem explicar muito considerando o espaço de Banna que B o completamento de CR com a norma HS mas essa norma RO0 mergulha compactamente numa norma aqui anisotrópica RUM essa norma anisotrópica olhando esse dual em funções até de classe RO0 a quantidade de diferenciabilidade que se envolve nesse dual da estável e pede uma condição S maior que meio RO1 menor que S menor que RO0 e de fato isso RO1 mais meio menor que S RO0 menos 1 menor que R menos 2 mas enfim se consegue com pacidade então daí se tem um gap spectral tem um decaimento de correlações E essa mesma análise estamos aqui trabalhando com o Armando que está por aí e o Boker para tratar de também pegar esses atratores em dimensão mais alta e conseguir ter essas consequências espectrais gap spectral a regularidade da densidade decaimento exponencial de correlações etc e de fato também tratamos de já não ter mais o Jacobiano constante FI é uma expansora CR R pelo menos 2 a contração pois a gente pede que seja para cada vertical a mesma transformação linear pode mudar de X para X qual é a contração de fato estamos tratando aqui de ter um product geral mas tem algumas dificuldades na conta aqui mas se a contração é a mesma e para cada vertical a conta tem dado certo e concluímos algo similar se ainda o o ínfimo do Jacobiano se para algum que opa esse que não não era para estar aqui não não precisa do que até porque isso daqui o que sai para fora a hipótese é que o ínfimo do Jacobiano seja maior que 1 expande volume e enfim a conorma a menor conorma do CX a gente multiplica se para esse S perto do 0 ainda for maior que 1 a gente consegue ter que a densidade está no espaço do Soboleve HS S em particular para S igual a 0 inclusive melhor ao anterior já não tem mais aquela eu tinha mencionado uma espécie de conformalidade simplesmente o Jacobiano expande volume para todo ponto aqui inclui o caso S igual a 0 que o espaço Soboleve seria simplesmente L2 e conclui-se a regularidade em particular aqui para essa condição para S maior que 1 mais D sobre 2 a gente tem um mergulho de Soboleve se vale isso para S maior que 1 mais D sobre 2 porque em dimensão N o HN sobre 2 mergulha aí no C0 que a densidade é contínua e o atrator interior não vazio também é uma desigualdade lá só até Iorque e o cancelamento daquele termo com a transversalidade envolve uma análise enfim similar a que tínhamos descrito aquela interseção menor valor singular tudo mais então quando S é maior que 1 que U sobre 2 U é a direção instável a gente consegue dois espaços de Bannack onde tem a compacidade então vale aquela La Sota Iorque então para S maior que U sobre 2 existe um espaço de Bannack contendo CR menos 1 contido em HS tal que a ação do operador de transferência em beta tem gap espectral em particular então tem decaimento de correlações exponencial nesse espaço B que contém HS tem teorema central do limite e várias outras consequências e uma muito interessante que a gente está fazendo aqui é que também e que isso não tinha sido feito antes pelo Sugir Arthur Goizel é a diferenciabilidade da densidade com respeito à dinâmica então essa densidade aqui Φt que é uma função do espaço de soboleve HS se a gente olhar como função de T ou seja a gente da Φ C e F são funções aqui CR do toro no toro do toro nas matrizes D D dimensão D por D do toro em RD enfim a gente tem uma diferenciabilidade de fato tem que ter uma folga aqui entre o R e o S mas tudo bem mais do que C1 R menos a parte inteira de 1 mais D sobre 2 menos S menos 2 para o S dessa condição e isso pois é o que o pessoal geralmente chama linear responsa e fórmula é a diferenciabilidade aí com respeito à dinâmica isso também é interessante porque algo muito usualmente associado às expansoras às não uniformemente expansoras inclusive muita gente aqui que está assistindo tem trabalhos nisso o Armando acho que o Daniel também tem um trabalho aí sobre linear responsa e fórmula e é obter isso também como consequência dessa estrutura aí do gap espectral do operador então esse é um trabalho em andamento estamos fechando aí as contas e enfim mas já com o consentimento aí do Armando do Bloco eu estou falando para divulgar aí e pois é isso acho que já deu a hora e o que eu queria estar falando por hoje se alguém tiver interesse em estudar essas coisas entender o trabalho aí do surgir tem 10 anos que eu trato de estudar esses trabalhos aí o Fetseolenoide Atractors que na verdade é uma preparação para estudar o artigo da Acta Matemática que é medidas físicas para endomorfismo parcialmente hiperbólico em dimensão 2 e vários outros e tentar estender essas ideias para dinâmica parcialmente hiperbólica se alguém tiver interesse em discutir essas coisas pode falar comigo aí que é com muito prazer discuto esse tema começa com uma cara muito geométrica quando eu comecei a estudar isso no doutorado achei que ia ser geometria com um pouquinho de dinâmica mas a gente descobre a pura análise são contas e contas e contas e que ninguém sabe de onde vem para onde vai mas que são muito bacanas então é isso quem quiser saber mais pode fazer perguntas ou pode me escrever que com muito prazer discuto essas coisas então muito obrigado pessoal vou terminar por aqui por hoje quem quiser fazer perguntar o Ricardo pode ficar à vontade bom tem uma pessoa que vai com a tua mão aqui pode falar eu posso falar pode sim ok boa tarde Ricardo eu queria um pouquinho saber sobre essa partição de Markov na projeção que vai ser escolhida em especial aquele parte que tem transversalidade eu queria saber como que foram escolhidos esses alfabetos a resposta é que não tem nada de especial porque a gente tem uma expansora na base a gente pega a partição de Markov do toro com diâmetro pequeno para estar bem definidos os ramos inversos tudo mais mas não tem nada de especial não sei mas aí essas partições contém aquela parte de produção de transversalidade ou não como é de medida pequena por exemplo fora disso da consideração certo quer saber se essa parte por exemplo considera como uma palavra ou não fora disso considera deixa eu fazer um vim aqui para o quadro fazer um desenho ver se eu estou entendendo tentar responder aqui porque aqui a gente tem o toro vezes o RD não tem nada muito especial a gente tem simplesmente a partição como o retângulo da partição de Markov como se constrói usualmente a gente está pensando sempre num pedaço compacto invariante na verdade no lugar se você quiser me ligar daqui a talvez 15, 20 minutos melhor mas se é urgente pode falar então tá bom tá bom obrigado então no fundo quando eu me refiro a palavra a gente está pensando nesse retângulo aqui que vai ser mandado endereço a gente marca de novo pois numa vizinhança desse gráfico uma vizinhança aqui de abertura mais ou menos lambda elevada aqui a gente opa a gente tem o toro aqui embaixo então tem duas curvas transversais então eu acho que eu deveria ter sido um pouco mais preciso quando a gente dá definição porque a gente diz assim A e B palavras de tamanho Q são transversais em C uma palavra de tamanho P a gente está pensando em um retângulo aqui RC provavelmente muito menor se ocorre aquilo que eu falei o menor valor singular da diferença é maior que o 3 alfa zero teta elevado a Q então a gente define primeiro uma quantidade de não transversal uma contagem de não transversalidades tal QP tal QP que é o máximo em A do máximo em não é o máximo em A da cardinalidade de B B não transversal A ah é tem que faltou a transversal A em C isso então faltou o máximo em C então a gente também pega um deixa eu jogar aqui esse máximo em C mas é possível ver que esse número tal QP é uma função monótona com valores inteiros então eventualmente é constante de ter um limite quando o P tende a infinito que é o tal Q de um P em diante quando a gente vai aumentando o P vai refinando esse retângulo então de um P em diante vai ser constante então esse é o tal Q e a condição de transversalidade basicamente é o tal Q menor que enfim que uma exponencial aqui beta elevado a Q é um beta positivo pequeno então para cada Q a gente pensa regiões muito pequenas a gente toma o máximo sobre essas regiões espero que eu tenha aqui respondido certo obrigado mais perguntas eu entendi que no primeiro no seu primeiro trabalho esses espaços de banda aqui nasotrópicos não aparecem só aparece L2 e L1 é isso? exatamente no no primeiro é L2 e L1 por isso não tem gap spectral não tem não se conclui quer dizer não tem decaimento exponencial de correlações não se conclui porque não tem a compacidade aí depois com umas normas mais sofisticadas se consegue mais mas no mas no paper do Guzel e do Ávila e do Suji eles assumiam o que era linear né exato exato mas já agora esse que estamos fazendo a gente não assume o Ricardo você acaba reobitendo alguma coisa deles vocês acabam reobitendo alguma coisa deles porque o S igual a zero ali estava dando sim 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 no caso S igual a zero ou no caso em que FI C são lineares e o U igual a D igual a 1 é exatamente o deles e o que a gente acaba obtendo de extra é essa diferenciabilidade da densidade mesmo no caso do Ávila Goizel de Suji quando U igual a D igual a 1 e a expansora contração são constantes a gente prova aí a diferenciabilidade da densidade com respeito à dinâmica que seria no caso com respeito ao lambda e ao F a condição de transversalidade ela é fundamental na Lassota York ou em outros lugares na Lassota York naquele rabisco que eu tinha feito tem um tema que é tipo um produto interno e que a gente cancela sim deixa deixa eu fazer mais um rabisco aqui para vocês sobre essa pergunta do Davi veja só Davi se não tivesse transversalidade digamos o pior caso a gente tem T de XY igual a 2X e sei lá meio Y ou algo perto de 1 1 menos Y mas todas as imagens vão se concentrar aqui em torno do atrator que vai ser o S1 vezes 0 né então a norma L2 estaria crescendo muito pensa por exemplo não é exatamente isso mas pensa por exemplo é uma função Cn que num intervalo de tamanho 1 sobre n vale n então essa função a norma L1 é constante igual a 1 mas a norma L2 é raiz de n então basicamente a norma L2 estaria explodindo se todas as componentes se sobrepusessem e não ia ter uma limitação uniforme então precisamente eu tinha escrito lá uma parte do operador de PEROM correspondente a uma palavra A voltar por um pedaço aqui da FI e voltar por uma outra palavra B quando A e B são transversais né a gente tem aqui isso tanto em dimensão 2 em todos os resultados que falei dimensão 2 dimensão maior norma L2 norma L1 norma Soboleve vai ter uma expressão desse tipo onde no caso da norma Soboleve seria a norma L2 da derivada e que a gente consegue ter um cancelamento aqui menor igual que uma constante que depende desse ângulo de uma cota inferior do ângulo do menor valor singular é vezes o o produto das normas L1 se a função for não negativa se soma e se recupera ou no outro caso tem um negócio desse tipo vamos pôr a norma FI HS a norma FI aqui é um pouquinho mais complicado ter o cancelamento que envolve aquela norma ali anisotrópica mas é aqui que entra a transversalidade Davi a transversalidade é justamente a maioria dos termos nós queremos que se cancelem exceto exceto tal elevado a que termos que vai dividir pelo jacobiano elevado a que vai ser maior que um ou seja exceto esses todos os outros a gente vai ter um cancelamento e isso vai permitir que essa norma não exploda então é bem aí que entra a transversalidade Bom, mais perguntas pessoal? Ricardo Sim para você ter o decaimento de condensão de correlações mesmo em dimensão 2 precisa assumir uma coisa um pouquinho a mais em relação a só ter a medida invariante absolutamente contínua É que nesse caso é hiperbólico não sei se exatamente isso que você falou mas em geral precisa assumir alguma hipótese tipo mixing que tem um único alto valor de norma 1 que seja simples mas como é hiperbólico a gente tudo isso a gente já tem de graça mas é verdade normalmente precisa de uma outra coisa uma hipótese tipo mixing não sei se o Armando quer comentar um pouco disso aí eu me referi na verdade tinha uma condição que envolvia um S que não aparecia no primeiro trabalho que você mostrou e aparece no segundo S então peraí sim 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 aí o que eu queria saber é o seguinte tem contra-exemplo para o decaimento exponencial de correlações nesse espaço aí entre o S que não satisfaz a condição do segundo teorema não aqui é precisa dessa condição para ter uma compacidade desses espaços de funções que agora também não me recordo exatamente igual a gente teve que estudar muita coisa aí de norma de Soboleve transformada de Fourier esses mergulhos de Soboleve eu sei até que é um teorema que tem no livro do Adams aí mas na verdade o que eu fiquei curioso era se poderia ter um decaimento não exponencial em algum eu acho que não na verdade como é hiperbólico se sabe que tem decaimento exponencial de correlações mas nos espaços menores eu acho que parte da questão aqui é tem um espaço que contém a função CR C1 por exemplo CR-1 isso que que é interessante porque o fato de que vai ter esse decaimento exponencial de correlações para algum espaço de bana que é sabido por ser hiperbólico então entendi valeu esse aí também é o seguinte quando você tem decaimentos que não são exponenciais é porque quando você utiliza essas técnicas ou de lasoteó ou de cones em cima de um inducing certo você tem uma torre aí você realmente pode sair com coisas ali que não são exponenciais mas aí o nosso inducing aí você não tem você tem uma interação mas você não tem uma torre aí entende então é o que sai exponencial sempre em cima da dinâmica em que você consegue o gap espectral você sempre consegue exponencial se a dinâmica for inducing aí você pode se distribuir e você perder na dinâmica original não é o caso aqui entende essa é a questão conseguiu o decaimento como é que se chama conseguiu o gap espectral forte no sentido que você só tem um alto alto valor com dimensão um espaço alto espaço unidimensional então automaticamente você vai conseguir você pode obter ou por técnica de cones ou por técnica de lasota e or que foi o caso aqui mas mas então se você não tem inducing você consegue isso é basicamente isso ou se você tiver um inducing aí você tem que olhar a cauda do inducing dependendo da cauda você ainda consegue o decaimento exponencial de correlações só se a cauda for muito ruim essa mais ou menos é a ideia Tiago levantou a mão aqui acho que tem uma pergunta Ricardo essa medida boa essa medida que você obtém você consegue provavelmente enxergar ela como um estado de equilíbrio para algum potencial tipo geométrico natural sim sim e se sim se você multiplicar por um parâmetro t por exemplo você consegue entender outros estados de equilíbrio além desse sim estamos escrevendo isso não falei mas sim para potenciar perto do potencial geométrico a gente também vai ter a diferenciabilidade do estado do estado de equilíbrio do da autofunção da automedida sim Tiago igual tem no teu paper com o Armando para potenciar esperto do potencial geométrico valeu valeu nada eu tenho mais uma pergunta também sim Martim como se não fosse complicado o suficiente do jeito que está essa essa aqui ele é uniformemente hiperbólico é o que você acha de fazer um mostly contracting por exemplo você pega o o exemplo de cam tipo no 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 toro você tem tipo um você tem um atrator é a mesma coisa só que só que por exemplo você você começa com f igual a zero aí você tem um expansor em uma direção aí você tem um só um expoente de lá para o novo negativo no no vertical e você perturba isso de maneira de botar um f uma função f aí pequeno é veja só não então você continua tendo uma uma medida srb lá e a pergunta é se você com transversalidade consegue garantir que ela seja absolutamente contínua então em geral esse atrator aí para mostly contracting vai ser um cantor né vai ter medida nula por que se for endomorfismo é um mostly contracting mas fracamente contracting isso a contração é mostly contracting mas a contração está bem perto os expoentes são bem perto do zero é para endomorfismo isso basicamente isso o o o o o o o o o bem é no cilindro mas você pode botar no toro colando dois essa tem dois atratores quase é bem se f for zero é a mesma coisa assim tem dois dois atratores o atrator é um círculo invariante agora se você bota um um uma pequena função f lá você vai estragar vai ter transversalidade de algum tipo ó martim é essa não uniforme por ser não uniformemente hiperbólico eu acho que complica muitas coisas eu não conheço não sei se vocês conhecem desigualdade la sota york é sempre a dinâmica não uniformemente hiperbólica porque muitas vezes quando se faz essas desigualdades se aproveita de serem uniformes essas coisas é realmente esse seria o principal detalhe e porque até onde eu conheço esses trabalhos com monstros de contract usa essa teoria geométrica de pezinho usa enfim as variedades estáveis continuada absoluta eu acho enfim acho meio complicado meio complicado fazer o mesmo para a moça de contract não pode dizer que não dá mas acho complicado bom pessoal alguém tem mais alguma pergunta? bom então vamos agradecer mais uma vez ao Ricardo obrigado Ricardo pela palestra excelente obrigado pessoal eu agradeço todas as presenças aqui uma alegria estar vendo o rosto de todos vocês fico muito contente e isso João um prazer te ver que você está aqui nessa palestra prazer meu professor lá na Unesp de Rio Claro conheço ele desde muito tempo quando você vem ver seus pais rapaz só final do ano fiquei muito contente de te ver João manda um abraço aí para o Guilherme será dado doutor tudo